E aí Já começou? Buongiorno pessoas! Hahaha! Muito ruim, né? Oi gente, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui no nosso segundo dia aqui na Itália E nosso dia começou cedo hoje Acho que a gente pulou da cama, né Vida? Era umas 6 e meia da manhã, muito, muito cedo Demos uma última voltinha ali no hotel Não deu pra mostrar muito porque A gente teve que fazer o check-out bem cedo Já tomamos o nosso café da manhã E agora nós já estamos aqui No Vaticano Nossa, ficou com a imagem já que a gente pegou pra vocês Meu Deus, que lugar bonito, muito bonito Agora nós estamos indo Pra chegar aqui nós iremos de Uber Pagamos o valor de 10,59, né Vida? Foi 10,59 O Uber do nosso hotel até aqui Porque a gente está moído Os pés estão bem doloridos Porque a gente andou de quase 18km ontem Então eu vou levar vocês comigo hoje Nessa visita no Museu do Vaticano Espero que vocês gostem de acompanhar Bora lá! Aqui é bem legal que é tudo muito bem formado Ó, tem várias setas indicando os pontos turísticos Partiu o Museu do Vaticano Ó, quase chegando no museu Eu encontrei esse calendário que eu vou dar um zoom Pra deixar aqui no vídeo Todo último domingo dos meses Mas o Museu do Vaticano e a Capela Cistina são gratuitos Então, ó Corre pra programar sua viagem dessa época Pra aproveitar E fazer esse passeio de forma gratuita O que você tá vendo aí, Vida? Bicicleta Ah, você quer alugar uma bicicletinha? Bicicletinha É, a gente vê essas bicicletinhas por todo canto Ó, patinete As pessoas usam muito aqui O que deve ter tirado um pouco de circulação as vespas, né? Porque eu quase não tô vendo vespinha Por aí É, talvez seja proibido, né? Andar em alguns lugares Deve ser certa parte da Itália só Que é mais forte a vespas Outra coisa que eu achei interessante Que de todo lado você vê essas fontes de água Você pega sua garrafinha ente Então, tá pronto Tá bem servido de água Vamos lá Que eu tô parando muito pelo caminho Daqui a pouco o Filipe vai ficar nervoso, hein? Bora lá O museu abre agora as nove Deu nove A gente já deu uma andadinha Eu não quero andar na fila Tá bem grande Mas eu acho que vai andar Acho que vai entrar rápido Pra realmente começar a andar Mas tá frio, viu? Três graus na sombra Não tá dando não Se tivesse no sol, né, Vida? No sol tá pra aguentar mais Mas na sombra Parece que essa paredona de pedra Reflete mais o frio Não tem sol batendo aqui na fila Mas vale a pena Porque o frio tá grande Vai dar vontade de conhecer a Capela Cecília Maior Então vamos aguentar aqui, filho A fila que tá bem grande Pra entrar no Museu do Vaticano Mas eu acho que aqui é muita fila Até quando não é gratuito É Às vezes a gente tem a impressão Que tá muito grande Porque é gratuito Mas não É um monumento muito visitado, né? No Museu do Vaticano Então não se assuste não Porque dia de graça é muita fila Mas do dia que paga também é muita fila O que eu sei que eu pesquiso na internet É que tem o Fast Pass Que você compra junto com o ingresso Que você corta a fila Então se você não tem muita paciência E quer investir Vale a pena, né? Porque eu sei que a diferença não é muito grande É o ingresso mais um valor a mais Pra você cortar fundo Então fica a dica aí Enquanto nós estamos aqui Enfrentando ainda a fila e o frio Tá tendo essas plaquinhas no decorrer da fila Que tá falando que o último ingresso gratuito É até meio dia e meio Então não é o dia todo não É o último de muito mês Mas não vem achando que vai estar Três horas da tarde, não Então tem que se programar pra vir bem cedo Já começamos a ver o portal de entrada Então é só um bom sinal Só lembrando que aqui em todos os lugares Eles estão pedindo hoje, né? Em janeiro Estão pedindo certificado digital Que aqui é chamado Green Pass Então tem que ter as duas vacinas completas Um teste válido, né? Pra poder entrar no monumento, restaurante e tudo Então acho que por isso também E acaba te juntando um pouco na fila A demora Porque tem que conferir essas coisas Mas olha que lindo olhado Nossa, muito bonito Aqui de novo é o calendário Com os dias que estão fechados Os dias que são gratuitos Vou deixar aqui pra quem tem interesse de visitar Eu quero tirar print Ai, entramos, hein? Agora, agora entramos Né, Piu? Agora sim Agora tá quentinho Nem acredito que eu tô aqui dentro desse museu Um dos museus mais incríveis do mundo Eu acho que tanto de história que tem aqui Meu filho A gente passaria muitas horas aqui dentro Mas a gente vai tentar fazer o máximo que a gente conseguir E mostrar pra vocês Nós paramos aqui nesse bichê Pra comprar o audio-guia Que custa 7 euros E tem várias línguas Inclusive o português de Portugal Que vai ajudar a gente nessa visita Então tudo que eu for falando aqui É porque eu vou ouvir no audio-guia E vou passar pra vocês Outra coisa nesse tempo de pandemia Só tá podendo entrar aqui dentro com esse tipo de máscara Que é a máscara F... F alguma coisa É a máscara mais forte Cirúrgica? Cirúrgica Mas também é cirúrgica Eu não sei o nome Mas é essa máscara aqui Então aqui dentro do Museu do Vaticano Só tá entrando com esse tipo de máscara A gente tava na fila com a outra A gente teve que sair pra comprar Mas eles deixaram a gente entrar na mão depois Então fica a dica Se vier nesse tempo de pandemia É só com esse tipo de máscara Já entramos Aí estamos aqui numa parte externa Tipo um jardim Olha que lindo Já estamos já com o audio-book também O Felipe tá aqui ouvindo As instruções Eles deram pra gente Esse mapinha Vou tentar filmar melhor pra vocês Esse mapinha Onde mostra onde tá cada coisa O Museu do Egito Então a gente vai seguindo E vai ouvindo o áudio Então eu vou ouvir Vou falar pra vocês as histórias Eu sei que alguns lugares lá dentro não podem ser filmados nem tirar foto Então já vou deixar um pouco aqui ó Um spoiler de como que é a Capela Sistina Já que lá é um lugar considerado sagrado E não pode fotografar e nem tirar fotos Então a gente tem que respeitar Então já vou deixar algumas imagens aqui pra vocês De algumas obras de arte Eu tô muito, muito, muito querendo ver essa Que tem um significado lindo né Bora lá então Partiu Área externa olha Mas é tantos detalhes São tantos detalhes São tantos detalhes Que é até difícil de pegar numa imagem Tentar filmar ali o teto Eu quero muito pegar um teto com uma pintura que eu vi Na verdade todo ele Todo museu é cheio de pinturas e Esculturas incríveis Olha esse teto Olha Meu Deus, coisa linda Não, gente Nós entramos em outra parte aqui do museu Olha esse teto Olha esse teto Vou tentar dar um zoom pra vocês perceberem os detalhes Gente, isso é uma pintura É uma pintura que remete a um 3D Dá a impressão que é um molde Que é tudo esculpido Mas não é, é pintura Os caras eram muito feras né Aqui também tem umas esculturas Olha Olha a perfeição de detalhe Da escultura no mármore Aqui é a sala rotonda Onde fica esse Aqui já é esculpido mesmo É muito grande né É muito grande e muito alto Muito alto E entra muita luz né Por mais que seja assim Parece que poucas aberturas de entrada de luz Nós ficamos aqui parados Analisando essa escultura E o que mais nos chama atenção É a riqueza de detalhes Esculpidas Olha o detalhe das penas A veia no pé, na perna É uma riqueza de detalhes muito grande Que o artista Tinha um olhar detalhado pra isso né Incrível Gente vocês vão cansar de ver filmagem de teto tá Mas gente é um teto mais bonito que o outro Você para pra pensar que o Quanto tempo que esses artistas levavam pra fazer essas pinturas Essas riquezas de detalhes De cada um Olha a riqueza de detalhe da pintura Olha isso Nossa é muito bonito Muito, muito, muito bonito E a gente nem chegou ainda na parte que eu tô mais ansiosa pra ver Que é a Capela Sistina Olha eu vou começar do chão pra vocês ficarem espantados como eu com esse teto Ó Olha esse teto, gente Não é estrutura de gesso É pintura Que dá essa Sensação de alto relevo Olha a sombra Parece muito alto relevo Parece que é uma... Como é que fala vida aquele negócio de... 3D É isso Mas não é Tapeçaria Olha o teto todo é assim Olha De fora a fora da sala Ó Agora vou mostrar pra vocês a tapeçaria E todos esses tapetes contam uma história Geralmente relacionada A histórias bíblicas Ao juízo final Olha É, parece Jesus saindo do túmulo mesmo Lutando contra os romanos, né? Dá impressão Né? Parece mesmo uma tapeçaria assim O Felipe tentou traduzir aqui E realmente esse tapete mostra isso A ressurreição de Jesus Cristo E a luta contra os romanos na vida Uhum Muito bem retratado Olha Muito bem retratado Uma... O tapete não tem nem como ser usado no chão É uma tela Olha, uma tela Olha O que nós entendemos do audiobook é que Considerada a sala dos mapas Na época foram reunidos alguns pintores na vida Segundo o audiobook E eles, durante esse corredor todo Existem regiões pintadas As regiões da Itália Reuniram vários tipos de pintores E pintaram, tá vendo? Esse aqui é uma região da Itália Ali outro mapa de outra região da Itália Aqui do meu lado direito Outro mapa da região da Itália Fora os mapas O teto é totalmente pintado Também encontra... Nessa sala aqui a gente não vê só as pinturas A gente vê esculturas também Olha Uma visão macro, olha que lindo A vontade é que dá Além de olhar pra frente É só assim... Pegar uma cadeira E sentar e ficar admirando o teto Porque cada quadradinho desse que é uma pintura Retrata uma história Então dá vontade de ficar aqui sentado só Admirando, 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 admirando Essa sala o Felipe tá ouvindo meu audiobook Que foi toda dedicada a Maria Tratando a Virgem Maria como a mãe A parte de cima retrata a Maria como a mãe da igreja É... Aqui o teto, olha Retrata a Maria como a mãe da igreja Então bastantes pinturas totalmente relacionadas a Maria Olha que incrível Vou tentar dar um zoom Pra vocês verem melhor Pra vocês verem melhor O audiobook vale muito a pena Porque ele custa 8 euros e esclarece muitas coisas Incrível Isso aqui eu tô olhando pra cima, tá? Mas dá a impressão, ó A gente que olha pra cima Que a gente tá entrando Nesse corredor Gente, é muito lindo E aqui nessa pintura O audiobook pede pra gente prestar bastante atenção nos movimentos, ó Nos movimentos parece realmente Dá a impressão que as pessoas estão caindo Ai, que incrível Já estamos bem próximos da Capela Sistina E lá não pode tirar foto, nem filmar Tem que fazer silêncio Por ser um lugar De muito respeito, né? Por ser ainda utilizado até hoje pelos padres, papas, cardeais Então a gente vai parar de filmar agora Mas depois a gente conta a nossa impressão da Capela Sistina Aqui já estamos Já praticamente no final do museu Saímos da Capela Sistina E depois a gente fala mais pra vocês o que a gente achou E algumas coisas que a gente escutou no audiobook Que lá não pode filmar, nem tirar foto Nós já estávamos indo embora ali Que a gente percebeu o que que tem, ó Uma camisa do Pelé Autografada pro Papa E na bola tá escrito mesmo Você conseguiu ler? O Papa Francisco É, eu não sei quem assinou Mas a camisa do Brasil tá aí, ó Representando Perseguindo a menina aqui, ó Perseguindo a menina aqui, ó Os degraus aqui que tem que ir rapidando O menino tá correndo O Papa vai aparecer na janela E a gente descobriu que agora meio dia o Papa vai aparecer na janela Então a gente tem que correr daqui Vamos! Nós acabamos de sair agora do Museu do Vaticano Estamos aqui na área externa Do museu e principalmente da Capela Sistina Que não pode filmar Mas que a gente teve bastante informação, bastante história Interessantes sobre pintura mesmo, né, lá de dentro Sério, vale muito a pena passar aí Vale até a pena pagar Vale a pena pagar também Porque é muita história, hein É muito lindo Até a gente que não entende muito de arquitetura De pintura, essas coisas Muito não, não entende nada É, não entende nada, na verdade, né Um pouco só da história Mas é muito, muito incrível Olha que lindo aqui fora Fora lindo também, ó Aqui é o final já do Museu do Vaticano Que vida? Tá falando que é ali fora? Aqui a gente sai Agora a gente vai voltar lá na Basílica Que a gente quer conhecer agora a igreja mesmo, né Que é o museu Nós queremos conhecer a Basílica de São Pedro mesmo É, muita gente teve a mesma ideia que a gente Pra vir ver o Papa, né Mas eu acho que não vai dar não Pra chegar lá perto Muita gente Conseguimos entrar na primeira parte Agora tem que esperar o detector de metais passar, né A gente tem que passar em outro detector de metais Pra poder ir ali ver o Papa aparecer na janelinha Estamos aqui na fila Vamos ver Falta sete minutos A gente vai conseguir Por sempre Nessun profeta é bem acerto na sua patria E o filho de Giuseppe, cosa diz? Assim Estratégia é para ele A que Jesus recorre a via do profeta Se presenta como não nos esperaremos Não nos trova que cerca milagres Se não nos troquemos de milagres Não nos troveremos Jesus Agora acabou a missa Começou os sinos a tocar, hein Olha que lindo Vai em cima os sinos tocando Muito bonito, nossa Que privilégio poder ter estado aqui, né E ter pego a missa ainda do Papa Nesse lugar que é tão icônico na história do mundo, né Conseguimos entrar Entretamos uma filinha básica Basílica para cá Vamos agora entrar na Basílica do Vaticano Basílica de São Pedro, né Vamos ver algumas imagens lá de dentro Se puder filmar eu vou fazer as imagens Se não, depois eu procuro na internet e coloco aqui no vídeo Porque eu vi ali fora falando que tinha um celularzinho tipo meio impedido Mas vamos ver Aqui já é a entrada da Basílica Segue o mesmo Design, né Arquitetura lá do museu Tem bastante pessoas Mas o controle está mais sendo de temperatura para entrar aqui Achei que iam pedir o Pascovide, sabia? Tem como ficar verificando de tudo Não, né Aqui é uma porta Já já a gente vai estar lá dentro Vai ver bastante coisa, né Nossa, olha o teto Nossa Olha isso Olha esse teto É muito alto É muito, muito alto Tenta aqui pro meio pra não atrapalhar a entrada Não Não, no vídeo não tem como mostrar a altura que é É muito É muito Estava tocando uma música que é meio angelical, né, Vida? Aquelas... da atmosfera do céu, assim. É a atmosfera do céu? Assim, ó. É assim que eu imagino. Caraca, é muito alto. Aí aqui, bem perto já do altar, a gente se encontrou a escrutura de São Pedro. Que foi o primeiro Papa, né, da igreja católica. Bem perto desse altar aqui, que é muito, muito grande. E parece madeira, não parece, Vida? Parece. É madeira? Eu não sei. Assim, eu fiquei na dúvida, mas de longe parece madeira. E ele é todo esculpido. E o altar é muito, muito bonito. Dá um foco no altar. Depois da escultura ali de São Pedro, nós já estamos mais próximos aqui do altar. Olha esse teto também. Ele já é muito alto, mas aí as pinturas dão uma sensação de mais profundidade ainda. Tuma do Apóstolo Pietro. Aleluia, 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 aleluia. Nós acabamos de sair agora lá da Basílica, aqui atrás ainda. E é simplesmente, assim, indescritível. É um lugar sagrado para a igreja católica, né, então a gente tem que entrar lá com muito respeito. E simplesmente é muito bonito, porque toda a cúpula é muito alta e tem toda uma acústica incrível. Vale muito a pena. Se você vem a Roma, coloque o Vaticano no seu roteiro, porque é muito bonito. E só reforçando, né, que todo último domingo do mês é a Basílica e o museu são gratuitos. E você também pode ver a missa que o Papa faz meio-dia aqui na Praça do Vaticano. Que também é um evento, né, para a gente que mora, tipo, brasileira ou mora em Portugal, é algo tão distante. Só vir na televisão poder estar aqui presente num dia desse. Vale a pena colocar no seu roteiro. Tchau, tchau. Nós saímos lá do Vaticano, viemos andando, isso tudo, ó, de lá pra cá. Chegamos aqui nesse ponto turístico lindo que se chama Castelo de Angelo. Então fica aí com imagens que o Felipe tá dando o nome dele, viu? Ai, ai. Nós acabamos de almoçar no mesmo restaurante de ontem. Eu nem filmei porque foi o mesmo prato, porque a gente gostou tanto. E agora a gente parou aqui na Pompe, ó, de trás. Pra comer essa sobremesa, que é clássica. Vocês podem ver que a gente não esperou pra gravar, a gente já comeu. Porque a gente tava muito curioso pra saber como é o tiramisù, que é um doce típico aqui da Itália. Mas a gente não pegou o tradicional, a gente pegou o de pistacha. Ih, vida, dá a sua opinião. Muito bom. Eu gostei também. Mas eu achei que tinha mais gosto de café. Talvez é porque a gente não pegou o tradicional, né? Mas olha que bonito. É muito levinho. É levinho mesmo. Muito bom. Deixa ele parar de gravar agora, porque ele também quer comer. É mesmo? Beijo. Ontem à noite nós viemos aqui e não conseguimos tirar muitas fotos, porque o celular não fica com a qualidade muito boa, né? Mas hoje a gente veio pra tentar tirar foto mais perto da Fontana. Olha só. Filma lá, vida, como que tá? Esse lugar não é sozinha não. Agora a gente vai ter que se despedir de Roma aqui na Fontana. Também no hotel buscar as coisas, né? E já vamos. É, e já vamos. Daqui a pouco a gente tá no aeroporto. Acho que eu já vou finalizar o vídeo por aqui pra vocês ficarem com essa imagem bonita daqui de Roma, viu? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar o vídeo com a gente. acompanhar a nossa viagem, né? Foram só dois dias, mas foram muito especiais pra nós. Se você gostou desse tipo de conteúdo, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Eu aguardo vocês no próximo vídeo e na próxima viagem também. Um beijo grande e até lá. Tchau. 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 Tchau.